O Hora da Estimação veio até ao Badoca Safari Park para no fim de semana de Páscoa e no meio da bicharada brincar a canção-ovo. Nós tentamos focar os nossos presentes, os nossos ovos na Quintinha porque é a parte que nós temos mais pedagógica também. E assim, as crianças quando vão lá têm a oportunidade de estarem em contato com os animais e assim também terem algum presente e depois poderem usufruir desse mesmo prémio. Encontrei o ovo! Muito giro! Já encontraste um ovo, queres encontrar a mãe? Sim, quero encontrar mais. E o que é que tens de fazer para isso? Também me chora, sim. Nos nossos irmãos abraçam aqui, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL